Tudo bem com vocês? Eu me chamo Antônio, tá? Tô falando aqui sobre galinha de granja. Vamos lá, pessoal? Esse aqui é o espaço que as galinhas estavam. Ficou muito úmido, tá, pessoal? Tive que tirar daqui. Tá úmido de verdade. Aqui não levou chuva, mas aquela urina muito, pessoal. Foi alguma feze muito. Aí aconteceu isso. Aí eu tive que tirar. Beleza? Vamos pra aqui. Pessoal, aquelas galinhas que estavam lá. Posso chamar de frango, alguma coisa assim. Ela estava lá. Tá vendo que é tão suja ainda, tá vendo? Coloquei aqui. Fiz uma mudança aqui, pessoal. Uma ideia que eu tive aqui. Acho que pode valer pra vocês também. Tava pegando sol aqui, pessoal. Isso aqui é uma lona que fica arriada. Mas tava pegando sol o que eu fiz. Fiz uma amarração ali, ó. Coloquei ela assim. Ficou bem melhor. Entra mais vento, tá? E gostei assim. Eu vou adquirir uma lona nova. Pra colocar aí. Pra quando a água descer, não ficar molhando tanto, tá? Não vai acontecer isso. Quando o chão vai chover muito, né? Aí vai cair muita água aí. Aí não vai dar certo. Beleza? Mas fora isso, tá perfeito aqui, ó. A ventilação tá show. Olha, coloquei isso aqui, ó. Pra entrar vento. De noite eu boto a porta. E é isso aí, ó. Deixar o mais possível arejado pras aves, pessoal. Não pode deixar muito fechado, não. Então, a ideia que eu tive foi show de bola, tá vendo? Suspender a lona ali, ó. Marrei dois pau ali do lado. E ficou excelente, pessoal. Olha aí. Depois eu faço um vídeo melhor pra vocês, explicando. Aqui eu coloquei mais um bebedor, pessoal. Tá? Mais um bebedor aqui pra essas galinhas. Ela só tinha um ali. Coloquei dois bebedores automáticos e um manual que eu boto o remédio pra eles. Tá? Uma vitamina. É assim que funciona. Comedores, pessoal. Tem dois, três bebedores. Um em sequência e tem aquele de cano de PVC. Aqui na frente. Deixa eu dar pra vocês verem. Olha aí. Tá vendo? Tem pra ver agora, né? Olha aí. Dois bebedores automáticos. Um em sequência aqui, tá vendo? Então, esse aqui vai ser útil, pessoal. Demais. Tá? Ração por cima, cheio. Pra não faltar. Em breve, em breve, vou começar a matar essas galinhas. Daqui o Sergi, mais ou menos. Tem um anjo que tá no sol ali. Não sei por quê. Mas ela tá meio... É só sair do sol. Não é isso? Então, é isso aí, pessoal. Mostrando aqui pra vocês. Minhas galinhas aqui. Minhas galinhas de corte de granja. Tá certo? Olha aí. Aqui tem cinquenta aves. Tá? Tive uma perca de uma ave, não tem desse aqui. Grande. Olha aí, aquele espaço que tem ali, ó. Esse aqui é um outro bloco também, pessoal. Tá vendo? Ó, um lote aqui. Excelente também. Já coloquei uma navada aqui pra não funcionar tanto. Coloquei três comedores de ração pra dizer aqui. Dois do lado e um de cana aqui, ó. De PVC ali. Tá certo? Vou ajeitar mais isso aqui ainda. Deixar mais... Argonzado isso aqui, né? Tem que colocar mais um bebedor aqui. Com certeza. Aqui só tem uma, ó. Pra cinquenta aves. Conforme ele vai crescendo, eles consomem mais água. Então, nesse ponto aqui, tá de boa ainda. Beleza? Então, é isso aí, ó. Olha aí. Resultado. A minha criação de galinha de corte. Olha aí, pessoal. Você, pra ter uma... Um excelente resultado, pessoal. Você tem que fazer esse manejo. Porque se você deixar sujo, não dá certo não, pessoal. Tá? Não dá certo não. A coisa fica difícil. Beleza? Então, é isso aí. Se puder se inscrever no meu canal. Agradeço muito, tá? Deixar aquele joinha, aquele comentário. Pra fortalecer o amigo aí. Beleza? Então, vamos que vamos, pessoal. Um abraço aí. Tchau, tchau. Fica com Deus, hein? Fui, pessoal. Mas olha aí, ó. Coisa maravilhosa aí. Tá vendo? É a criação que a gente vai desenvolvendo e aprendendo no dia a dia. E vou passando pra vocês o que eu aprendo aqui. Correto? Outra coisa que eu tô prestando atenção. Eu vou ter que abaixar mais esses comedores. Porque eu tô achando que eles estão comendo muito em pé. Eles preferem comer mais deitado. Tá? É bom que eles não gastam muito de energia eles comendo muito deitado. Se eles comem mais em pé, eles gastam mais energia. Essa é uma coisa que eu vou ter que fazer. Abaixar mais aqui esses comedores. Tá certo? Então, é isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço aí. Fica com Deus. Se inscreve no canal aí, pessoal. Dá uma força no amigo aí. Beleza? Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.